Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O Rio Grande do Sul antecipou para o dia 25 de abril o início da campanha de vacinação contra a gripe A. A antecipação acontece em função da alta circulação do vírus H1N1. E mesmo com o início próximo da campanha, a procura pela vacina em clínicas particulares ainda é grande. E muitas elas estão em falta. Esta aposentada e a família se vacinaram contra a gripe A ainda no mês passado. Juntas as seis doses custaram quase 800 reais. Um investimento alto, mas que valeu a pena. É uma sensação muito boa, de muita tranquilidade. Pelos filhos terem contato com o público no serviço deles e pela netinha na escola. Cheia de coleguinhas e assim nos dá bastante tranquilidade. Infelizmente, nem todos têm condições de bancar a vacina, o sorte de encontrá-la disponível em clínicas particulares. Em pelo menos quatro delas aqui na capital, as doses se esgotaram no meio da semana. Nós estamos com ela em falta desde quarta-feira, aguardando para provavelmente segunda-feira. Com a antecipação da campanha, o Estado recebeu no início da semana as primeiras doses da vacina. É no almoxalifado central do Estado, aqui em Porto Alegre, que as vacinas recebidas pelo Ministério da Saúde ficam armazenadas pelas primeiras horas. Daqui elas são distribuídas para as coordenadorias regionais de saúde, responsáveis pela entrega nas unidades básicas. Nesse momento, a prioridade são os municípios mais distantes da capital. Apesar da alteração no calendário, a vacinação permanece destinada apenas aos grupos prioritários. Entre eles estão as gestantes, indígenas, idosos, doentes crônicos e crianças de seis meses a cinco anos. E foram confirmadas hoje mais quatro mortes para o gripe A no Estado. Com isso, o número de vítimas do vírus H1N1 salta de seis para dez. As vítimas moravam em Porto Alegre, Santa Rosa, Novo Hamburgo e Erechim. Três deles integravam os grupos de risco, considerados prioritários pelo Ministério da Saúde, sendo que dois não haviam tomado a vacina no ano passado. Dos quatro, apenas uma era mulher. É uma evolução que, a partir do momento que começou, duas semanas atrás, essa é uma evolução natural, normal. E isso vai acontecer nas próximas semanas, nós teremos casos novos. Esses casos novos não significam que a gente tenha que nos despreocupar, obviamente, que nós temos que manter a atenção e a preocupação sobre isso, mas não numa situação de pânico. Não há um número, uma ocorrência acima do que a gente imaginava que pudesse estar acontecendo. Tarde de sol com algumas nuvens em Porto Alegre. Faz 32 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, que apresenta nebulosidade e risco de chuva controvoada. Entre a Mandaí, tempo parcialmente nublado, não deve chover. Máxima de 30 graus. Trabalhadores do Movimento Sem Terra e da Via Campesina chegaram esta manhã na Praça da Matriz, em Porto Alegre, onde se encontra instalado o acampamento da legalidade e da democracia. O grupo protesta contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Parte dos manifestantes percorreu a BR-290 e se juntou a outro grupo, que já se encontrava no centro. Representantes políticos como Tarsus Genro estiveram também no acampamento, que deve durar até o final da votação do processo de impeachment da Câmara. A Brigada Militar, até o momento, não divulgou o público estimado no local. Representantes do Executivo, Legislativo, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria do Estado participaram ontem à tarde, no Palácio Piratini, de um debate sobre a dívida gaúcha com a União. No encontro, o secretário-adjunto da Fazenda, Luiz Antônio Bins, apresentou o histórico da dívida e das negociações com o governo federal. Na terça-feira que vem, o governador José Evo Sartori participa de uma reunião no Supremo Tribunal Federal para discutir a liminar obtida pelo Estado junto ao STF, que altera o cálculo do débito. O assunto agora é segurança pública. A Polícia Civil, Brigada Militar e EPTC promoveram uma ação na madrugada desta sexta-feira na Zona Norte de Porto Alegre para coibir a prática de rachas de automóveis e motos. Foram 128 veículos recolhidos e 234 autuações de um total de 587 condutores abordados na Avenida Assis Brasil, onde é muito comum a prática de racha. Também houve o recolhimento de 15 carteiras de habilitação e de 26 certificados de propriedade de veículos por irregularidades diversas. Foi feita a prisão de duas pessoas por porte ilegal de arma de fogo e seis adolescentes foram conduzidos para o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente por porte de drogas ou por estarem ingerindo bebidas alcoólicas. Mais de 100 agentes públicos participaram da ação, que também contou com a participação da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Conforme a EPTC, somente neste primeiro trimestre já ocorreram 71 blitz em pontos diversos da cidade. Carris testa um novo ônibus elétrico em Porto Alegre. O modelo vai ser utilizado nas linhas circulares C1, C2 e C3. Um veículo fabricado na China emprega tecnologia de ponta e tem um motor mais potente do que o ônibus testado no ano passado na capital gaúcha. Em Caxias do Sul, a sexta-feira será de céu parcialmente nublado. Não deve chover, faz 28 graus. Temperatura igual na cidade de Passo Fundo, onde o sol aparece entre nuvens e existe chance de precipitação. Mesma condição em Ijuí, que terá máxima de 31 graus. A janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo, um pássaro Vejo uma grade, um velho, um sinal Veja daqui a pouco, conta de energia elétrica deve ter redução em maio. E em instantes, mudança na cobrança da internet fixa gera polêmica entre os consumidores. Tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuva rápida em Uruguaiana Temperatura de 30 graus Em São Borja, nebulosidade variável, não deve chover, faz 33 graus. Em Alegretes, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, máxima de 30 graus. Segurança pública O governador José Ivo Sartori disse ontem Que a Secretaria da Segurança não tem condições de ceder policiais gaúchos Para reforçar as seguranças olimpíadas. O pedido havia sido feito pelo Ministério da Justiça Com o objetivo de compor a Força Nacional Que vai atuar durante os Jogos do Rio de Janeiro. Nós não temos como autorizar a retirada de nenhum policial da atividade de rua. Espero, evidente, a compreensão do Ministério da Justiça, do governo federal. O Rio Grande do Sul não vai ceder policiais para as Olimpíadas. Claro que isso não impede outras formas de colaborar, de ajudar e de contribuir. Nossa prioridade absoluta é a segurança dos gaúchos. E nós, particularmente, defendendo sempre os interesses das gaúchas e dos gaúchos. Exportações em queda As vendas externas do Rio Grande do Sul recuaram 1,7% em fevereiro Na comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme o balanço da Fierges, o valor comercializado foi de 859 milhões de dólares. O que deixou o Estado na sexta colocação do ranking nacional. Já a indústria teve desempenho positivo, com destaque para os setores de celulose, papel, produtos químicos, couro e calçados. E voltamos a falar de saúde. Porque a ranceníase ainda é um caso de saúde pública em Porto Alegre. A doença está em remissão, ou seja, poucos casos, mas ainda não foi eliminada. Por isso, profissionais da rede pública da saúde e de saúde da capital Estão sendo capacitados para realizar diagnóstico precoce e tratamento. A capacitação é para que esses profissionais possam identificar lesões na pele que podem ser sinal de ranceníase. Na capital, de cada 100 mil habitantes, pelo menos uma pessoa tem a doença causada pelo bacilo de rancen, segundo a Vigilância em Saúde. O que diferencia a ranceníase de outras doenças é que no local onde tem a lesão, geralmente tem perda de sensibilidade ou insensibilidade. Tem diminuição do suor porque ataca as glândulas sudoríparas, né? E também tem rarefação de pelos no local. Acaba caindo o pelo porque também envolve as células eretoras do pelo. A ranceníase tem cura e o tratamento é gratuito na rede pública de saúde. Ainda não tem data para ir ao plenário um projeto de lei que dificulta o acesso ao aborto ilegal. De autoria do deputado Eduardo Cunha, o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara no ano passado. A proposta condiciona a permissão da interrupção da gravidez à comprovação de um exame de corpo de delito e um comunicado à autoridade policial. Este é o último trecho do TVR Repórter que você confere agora. A advogada do Centro de Defesa das Mulheres Latino-americanas afirma que o projeto é ilegal. Ele vai contra uma série de liberdades que já estão asseguradas e garantidas dentro do Código Penal, com decisão do Supremo, uma série de questões. Quer dizer, existe todo um protocolo no Ministério da Saúde de orientação que inclusive ele quer penalizar quem orienta a possibilidade de realizar o aborto. A proposta se soma a outros projetos que tramitam na Câmara dos Deputados, como o Estatuto do Nascituro. Ele proíbe o aborto, inclusive quando não há outra maneira de salvar a vida da mulher, se a gravidez é decorrente de estupro ou se o feto for anencefalo, casos em que ele hoje é permitido. É, na verdade, o conjunto desses 30 projetos de lei que tramitaram no país ao longo dos últimos 20 anos. É o Estatuto do Nascituro. É tudo o que há de pior contra os direitos reprodutivos e a autonomia reprodutiva. As restantes ou vão praticar o auto-aborto ou vão procurar um lugar que seja horrível ou elas terão os filhos do estupro que nós temos aos milhões nesse país. Está no Código que tem que seguir a legislação do país. Não pode contrariar a legislação do país. Então, isso não depende. Mudou a legislação, está liberado. Mas, para os médicos, cumprir o Código de Ética não significa concordar sempre com ele. Se a mulher quer, ela quer, nós temos os meios de fazer com segurança, o que acontece proibindo? Elas não deixam de fazer. Só que aí não vão poder fazer nessas condições ideais. Então, do ponto de vista médico, a descriminalização do aborto é crucial. Mas o que significa legalizar o aborto? São várias as perguntas e as respostas. Nós consideramos que a legalização do aborto é necessária para reparar um problema que nós temos no Brasil. De saúde pública, de injustiça social e de direitos humanos. Essas dores que eu senti naquele dia, eu sinto até hoje. Essas dores emocionais. E muitas, muitas dores que a cada dia que passa, elas estão mais fortes. Elas não diminuíram, elas pesam muito. O que foi mais difícil para ti? Foi sofrer a violência sexual ou foi fazer esse aborto legal? A violência. É isso que eu vou ter que seguir tratando agora. É isso que eu vou... Eu faço terapia, vou continuar fazendo. E é algo que, com certeza, marcou minha vida, entendeu? Isso não tem como apagar. Não tem. Infelizmente, a parte da gravidez, eu consegui resolver, assim. Que bom que tem esse serviço. Qual foi a tua reação quando tu fez o aborto? Quando tu viu que tu não estava mais grávida? Foi um alívio, mas foi... Era um aperto, assim. Eu estava desconfortável com aquilo. Mas tu te arrependeu? Não. Três opiniões, três histórias. Que se juntam às empresárias, às faxineiras, às adolescentes, às negras. Proibido ou não, milhares têm a mesma história para contar. Eu fiz um aborto. Eu fiz um aborto. O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas está com notação máxima na UTI neonatal para casos de risco e parto prematuro. Com os setores operando com capacidade máxima, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que os restantes evitem buscar atendimento no local. A instituição não descarta a possibilidade de remanejar os pacientes já internados para outros hospitais via central de leitos. O assunto agora é tecnologia. Uma mudança nos planos de internet anunciada recentemente gerou protestos de usuários. A modificação que inclui limite de uso da rede, como já acontece nos planos de celular, mobilizou mais de um milhão de pessoas nas redes sociais. Uma campanha online endereçada às operadoras, a Anatel e ao Ministério Público Federal alerta para a ilegalidade da medida. Grudada no celular, Karine detesta quando recebe o aviso de que esgotou o limite do pacote de dados. Ah, eu acho que a gente fica meio perdido, né? Porque parece que está fora desse mundo, desconectado. E vai detestar ainda mais quando isso acontecer com a internet fixa. Ah, vai ser o final do mundo, eu acho. Eu acho que a gente vai voltar à internet de escada, né? Então, tu vai te limitar ao teu acesso. Muitas vezes a gente acessa para fazer trabalho, para as redes sociais também. Então, eu acho que é uma forma de limitar o nosso acesso. Acho que é um retrocesso, na verdade. A mudança está sendo anunciada pelas operadoras e deve ser adotada por todas em 2017. Em vez de cobrar o uso de acordo com a velocidade, como era até agora, a contagem passará a ser de acordo com o volume de dados consumidos pelos clientes. Eu acho que é uma restrição da nossa liberdade também, né? A internet é um dos meios mais democráticos que a gente tem. Eles estão querendo cortar a nossa liberdade. Eu acho que muita gente não vai ter acesso, assim, porque tem muita gente que depende disso. Se tiver esse limite, vai ser difícil trabalhar, por exemplo. Tem gente que tem que fazer um trabalho, tem que trabalhar e precisa muito disso. Então, eu acho bem complicado. Esta especialista afirma que os consumidores que costumam ver vídeos na internet vão ser os mais prejudicados. No instante que tu bota um limite, tu bota limite para qualquer tipo de dado que está trafegando ali. Existem... Então, aí entra, por exemplo, o Netflix e o YouTube. Essa questão do Netflix, são jogos online, eu vejo bastante o pessoal reclamando que vai ser prejudicado. Mas eu não vi ainda ninguém falar da questão de quem usa a educação à distância. Muitas vezes a gente assiste vídeos, inclusive vídeos no YouTube tem de Universidade de Ponta, como a Universidade de Stanford, que eles fornecem vídeos. As principais operadoras de internet do país, Vivo, Claro, Net e Oi, já foram notificadas e devem apresentar explicações numa reunião no mês que vem com o Ministério da Justiça e a Anatel. Procons de todo o país já disseram que são contra a alteração e preparam uma guerra jurídica para evitar a mudança na forma de cobrança da internet residencial. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor já ingressou com ação civil pública contra as operadoras. Para o Procon de Porto Alegre, as empresas que oferecem o serviço de banda larga não podem mudar os contratos sem a concordância dos clientes. A manifestação dos consumidores, a manifestação dos clientes, a esse tipo de prática anunciada pelas empresas, é o que tem a possibilidade de nós alterarmos este fato que está posto. A partir do momento que o cidadão se manifeste, que o cidadão procure esses órgãos de controle, procure inclusive as próprias empresas manifestando a sua inconformidade e no limite não usufruam desses serviços, esse é o poder que o consumidor tem na mão. E a partir do próximo mês, os consumidores vão receber a conta de luz um pouco mais barata. É que o governo federal alterou de amarela para verde a cor da bandeira do sistema de geração e distribuição de energia depois da recomposição das reservas hídricas da região centro-oeste. No sistema de bandeiras tarifárias, a amarela e a vermelha determinam um acréscimo que vai de R$ 1,50 a R$ 4,50 a cada 100 kWh. Na verde, não há cobrança extra. A mudança ocorreu por causa da diminuição do uso da energia termoelétrica, que é mais cara. Excelente, né? Eu acho que nesse tempo de crise, tu ter um valor a menos na conta de energia vai fazer toda a diferença. A nossa conta, com certeza, já está diminuindo em função dos gastos que a gente está contendo em casa. E mais isso, maravilha. De acordo com o diretor de planejamento da Secretaria Estadual de Minas e Energia, a mudança na bandeira tarifária da amarela para verde deveria ter sido melhor avaliada. Foi uma precipitação essa questão dessa mudança da faixa tarifária de amarela para verde. No momento em que o sistema interligado, principalmente o sistema na configuração norte-nordeste, centro-oeste e oeste, estão entrando num período crítico, que realmente é um período seco. A feira verde começou a valer a partir do dia 1º deste mês. Isto é, vai se refletir na conta de maio. Os bairros Vila Jardim e Bom Jesus, na zona leste da capital, terão abastecimento de água suspenso nesta sexta-feira, da 1h às 5h30 da tarde. O motivo é um serviço programado pela CE, que deixará a estação de bombeamento de água tratada Vila Brasília sem energia elétrica. Com a estação desligada, o abastecimento nessas duas regiões fica afetado. A previsão é de que o serviço seja normalizado durante a noite de sexta, podendo avançar na madrugada de sábado, nas áreas altas e pontas do sistema. Em Santa Cruz do Sul, o aumento de nuvens pela manhã pode ocasionar chuva à tarde e à noite. Faz 31 graus. Temperatura igual em Santa Maria, onde o tempo fica parcialmente nublado e pode chover até o final do dia. Mesma condição em Cachoeira do Sul, que terá máxima de 31 graus. Veja a seguir, Orquestra Vila Lobos, formada por jovens estudantes da Lomba do Pinheiro na capital, comemora 24 anos. E também, 11ª edição do Festival Palco Juratório do Sesc, traz espetáculos de vários estados para Porto Alegre. O aumento de nuvens pode resultar em chuva no decorrer do período em Bagé, onde faz 30 graus. Em Pelotas, a sexta-feira será de tempo parcialmente nublado e termômetros na casa dos 26 graus. Mesma temperatura na cidade de Rio Grande, onde o sol aparece entre nuvens e pode chover em áreas isoladas. Com o seu fim declarado no início do milênio, os discos de vinil deram a volta por cima. Estão cada vez mais populares. Hoje, em Porto Alegre, não é difícil encontrar lojas e feiras de comércio dos chamados bolachões. E um desses eventos, chamado Em Tempos de Vinil, começou ontem na Casa de Cultura. E se estende até o domingo, com shows, oficinas e, é claro, muito comércio de vinis. E quem fala mais sobre essa iniciativa é a apresentadora do programa Estação Cultura, da FM Cultura, Liz de Bortoli. Boa tarde, Liz. Boa tarde, Liz. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos. Hoje, como você comentou, eu venho falar do segundo encontro estadual em Tempos de Vinil, que está acontecendo ali na Casa de Cultura Mário Quintana desde ontem até o próximo domingo, dia 17. O evento celebra os 61 anos da discoteca pública na Turrem, que fica ali no quarto andar do antigo Hotel Majestic. A proposta é reunir, então, os amantes do vinil, essa mídia que perdurou mesmo com os avanços da tecnologia e que atualmente vem crescendo relevantemente nas vendas no mundo inteiro. A feira também vem trazer novidades e discutir temas, então, que cercam os LPs. Ontem ocorreu a abertura oficial do evento e a FM Cultura estava lá. Luiz Henrique Fontoura apresentou o Conversa de Botequim e eu, o Estação Cultura, ao vivo, lá da Casa de Cultura. Inclusive, eu já aproveito vocês para convidar a ouvir os programas pela central de áudios do site da rádio, fmcultura.com.br, que eles já estarão disponíveis hoje à tarde. Ontem ainda tiveram shows e discotecagens e o bacana é que o evento segue, né, cheio de programações gratuitas. Hoje já está acontecendo a Feira de Vinil, que fica fixa até domingo, sempre do meio-dia até as 7 horas da noite. Tem discotecagem do DJ Anderson, da Ultraman, bate-papo mixando ideias com o Piau, DJ Anderson e o Porã. E mais à noite, às 8 horas da noite, tem a exibição do documentário 30 Anos de Rock Grande do Sul. Amanhã tem oficina de discotecagem, bate-papo sobre vinil na atualidade, com Pedrinho Figueiredo, Edu Santos, Roger Lerina e Carlinhos Carneiro. Tem show da Eletroacordes e exibição do filme A Casa Elétrica. E no domingo, pra encerrar, tem festa. Das 3 da tarde até as 7 da noite, DJ Pia, Banda Helsinki, Mayandara e Grupo Três Solos comandam o som. Esse domingo que permite estar muito animado. A gente se vê por lá, então. Eu espero que todos possam comparecer a esse lindo evento. E eu volto na próxima semana com mais um comentário da nossa agenda cultural. E a gente se encontra por aqui pelas ondas sonoras da 107.7. Foi lançada na noite de ontem a 11ª edição do Festival Palco Geratório do Sesc Porto Alegre. Entre os dias 4 e 25 de maio, a capital gaúcha irá receber espetáculos de 16 estados diferentes que pretendem fazer um recorte da cena cultural brasileira. Durante os 22 dias de evento, mais de 100 sessões artísticas estão previstas. E na noite desta quinta-feira, a Orquestra Vila Lobos festejou o seu aniversário de 24 anos com um concerto no Teatro Renascença. A Orquestra é um projeto social que oferece conhecimento musical para jovens da Lomba do Pinheiro, periferia de Porto Alegre. Na Orquestra Vila Lobos, o erudito encontra o popular. E jovens de comunidades carentes encontram a possibilidade de vivenciar a música e dar outro sentido às suas vidas. A música é um fator de transformação muito grande na vida dessas crianças e de todos nós, educadores, que atuamos na frente da Orquestra Vila Lobos. Por ano, cerca de 800 alunos participam das oficinas de música. O projeto é mantido pela Prefeitura de Porto Alegre, com o apoio do governo federal, de empresas privadas e de organizações não governamentais. A Lini está se despedindo da orquestra. Ela entrou no projeto há nove anos. Começou tocando flauta doce e depois passou para o violoncelo. Ano passado, entrou na Faculdade de Música da URGS. Você acha que a sua vida seria muito diferente se você não tivesse ido lá há nove anos atrás e entrado nessa orquestra? De fato seria, né? A cultura que eu tenho lá não é das melhores na Vila Mapa, né? Mas a orquestra me influenciou para outro caminho. Mostrou outro universo também. Isso, que existe oportunidade lá fora, além daquilo que a gente tem ali. Parabéns à orquestra que faz um belo trabalho. E encerramos o canal aberto de hoje com imagens da feira em tempos de vinil. E em seguida o Plano do Jogo e mais informações no Jornal, segunda edição, às sete da noite. Uma boa tarde. Boa tarde. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto